Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o dia de um fofão, mano. Se liga só. Aqui a gente tava fazendo a propaganda da Carreta, né, que tinha chegado em vacaria. Achei essa toquinha de roubar banco pra comprar e acabei comprando, mano, achei legal. Logo após a propaganda, mano, fazer aquela refeição, mano, pra conseguir ter energia pro resto do dia. Obrigada, partiu daquele timbum agora, né? Olha como é que o dia tá lindo, ó. Olha as nuvens. Gravei, gravi. Vai, 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 vai. Olha a vida dos caras, velho. Esses garolobinhos, ó, já me arrumei aqui, já. Brabo. Só nós dois na nossa lua de merda. Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto. Mas tem a senha que os playboy ficam malucos. Vai sentar pro bruto, vai quicar pro bruto. Vai sentar pro bruto, vai quicar pro cinto. Vai, vai, vai.